A vereadora Vânia Ramos entregou uma homenagem ao grupo de artesãs Mistura Criativa. A entrega do voto de congratulação foi no prédio do Legislativo. O grupo reúne 53 artesãs. Elas levaram à Câmara um pouco do que é produzido, tudo feito à mão. Bolsas, pedrarias, perfumaria, decoração para casa e até o Dino Marília. Na homenagem, a vereadora Vânia Ramos falou da importância de valorizar e dar mais visibilidade ao trabalho talentoso das artesãs. É muito importante, elas são um grupo de 53 pessoas e tudo feito à mão. Inclusive, esse brinco foi elas que fizeram, elas fazem bolsa de tricô, faz uns trabalhos maravilhosos, né? Que elas vão até explicar para vocês. E o objetivo de fazer essa homenagem é para que seja reconhecido o trabalho delas. Tem um ano um grupo formado e elas queriam mais reconhecimento. Então, é mais importante que a Marília e a população reconheçam os trabalhos que elas têm feito em Marília. Que é um grupo maravilhoso, são pessoas que fazem com tanto carinho, com tanta dedicação. Inclusive, a Fátima, ela faz um dinossauro que simboliza Marília. Que eu amo Marília, tudo feito à mão. E é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, vale a pena ela ser reconhecida, ela ser homenageada. E que Marília, quem ganha com isso é a população de Marília. Eu estou muito feliz, né? Porque é um ano e meio de muita luta. Não foi fácil chegar aqui. É um orgulho muito grande. É um orgulho muito grande em um ano e meio. Ver o grupo, chegar onde chegou. Começamos num grupo de amigas, que hoje só uma continua, mas ela não pôde vir, que é a Lu. Mas, assim, feliz, porque tem gente que está com a gente até o começo e nós só temos conquistas. Eu me sinto muito feliz, muito feliz, muito lisonjeada. Faz muito tempo que eu trabalho com artesanato, antes em outros grupos. E nós nunca conseguimos muita visualização nenhuma. Então, eu acho que isso daqui é o primeiro passo que a gente está dando. Eu estou muito feliz. Agradeço demais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti